Boa tarde, Adson. Felipe André da Rádio Bandeirantes. Você falou muito ao longo da semana que o Atlético, às vezes, não tinha nem a pontuação que tinha demonstrado, né, em termos de atuação. Hoje, o Atlético jogou pra vencer a Chape? Olha, assim, em alguns momentos, jogamos, né? A gente ainda precisa melhorar, né? Ainda precisa recuperar a confiança. Mas o importante nesse momento é ganhar três pontos fora de casa, né? E isso, eu acredito, que pode recuperar a confiança, né? Futebol é confiança, né? E acho que a leitura de jogo do Jair foi muito boa, né? E conseguimos essa vitória fora de casa. Duas vitórias seguidas. Então, vamos nos apegar nesse lado positivo. Esperar que a equipe consiga se recuperar emocionalmente, né? A gente vai encontrar um jogo muito difícil agora. O time brigando embaixo. Esses jogos são dificílios. E, principalmente, o Londrina tem jogado muito bem dentro de casa, né? Tem ganhado de clubes que estão no G4. Então, vai ser jogo difícil. Mas, hoje, eu quero ressaltar a disposição. Aqui, ontem, muita chuva, né? O campo, por mais que vocês a distância não enxerga, estava todo pesado, muito lameado. Então, a equipe conseguiu marcar bem, né? Lógico que teve alguns momentos que o jogo foi muito abaixo. Mas o mais importante foi a vitória, né? E vamos nos apegar nisso para que a equipe possa conquistar a confiança e brigar em cima. Porque a qualidade técnica a gente sabe que tem. O problema nosso sempre foi regularidade. E, logicamente, ser um time competitivo. Que essa competição do Série B pede sempre isso. O Adson, Alex Rodrigues, aqui da Rádio CBN. Bom dia. Boa tarde, já, né? Parabéns pela vitória. Resultado importante. Mas, assim, pela sua sinceridade sempre. Você acha que o resultado de hoje foi justo? Cara, eu falei aqui, durante o jogo, acho que o Atlético ou a Chapecoense, quem fizesse os gols, ganhava o jogo. Dois times que estavam um pouco inseguros, né? Um jogo pouco lento, né? Porque a gente, você sabe que para poder ganhar jogos você tem que ser mais... Ter mais profundidade, principalmente, conseguir quebrar linhas, né? E eu achei o jogo muito cadenciado, né? Então, foi importante para os três pontos. E vamos na pegada nisso. Esperar que o time possa se soltar. Porque, em alguns momentos, a gente ainda teve muita dificuldade, né? E, principalmente, em alguns momentos, marcando a bola e sem a velocidade que essa competição pede, né? Agora, nesse momento, a gente tem que apegar nos três pontos, porque isso é o mais importante. Adson, boa tarde. Gustavo Ramos, da Rádio Band News FM. Antes da janela de transferências abrir, você disse que iria trazer reforços para mudar a cara desse Atlético. E o gol, né? Foi construído só por reforços. Luiz Felipe ali no chutão, o Lucas Esteves na assistência e o Matheus Peixoto completou as redes. A sua satisfação com esses jogadores que chegaram na janela e se estes reforços podem levar o Atlético a um patamar diferente, um patamar melhor nesta Série B do Campeonato Brasileiro? Olha, eu quero até ressaltar que o Luiz Felipe foi um dos melhores em campo. Ele deu uma tranquilidade ali atrás. Aliás, o passe dele é um passe muito bonito, né? Ele mostrou confiança. Aliás, um jogo como esse aqui, se você não tiver essa verticalização, esses passos longos para poder pegar o adversário mal posicionado, dificilmente você consegue chegar ao gol. Então, realmente, eu tentei de tudo da minha parte e tentaria novamente. A gente quer sempre o melhor para o clube, né? Nossa equipe é uma equipe com um perfil muito parecido, jogadores, né? E acho que isso foi o que mais determinou até agora uma campanha muito irregular. Mas eu espero que nessa reta final de turno, apesar de estar no começo do turno, a gente consiga ser mais competitivo, mais corajoso, mais ousado, porque essa equipe tem muito mais a apresentar. Todos nós sabemos disso. Watson, o Atlético nessas últimas rodadas podia vencer, podia empatar, podia perder, que acabava não deixando a sua posição, né? Estava estagnado ali naquele décimo primeiro lugar. E depois a vitória de hoje já pulou um pouquinho, né? Já vai para a primeira página da tabela. Isso também é importante, o Atlético começar a ter uma sequência de resultados e também ver que, além de, apesar da distância para o G4 não se alterar nesse momento, mas que ganha uma posição aqui, ganha uma posição ali, também é importante? Não tenha dúvida, né? Você tem que pensar, nós temos que pensar em nós. Somar pontos, né? Porque a equipe empatou demais, né? Então, essa vitória aqui foi fundamental nos últimos minutos. Mostra que também a sorte já está virando para o nosso lado, né? O trabalho é sério, é honesto. Então, a gente tem condição de ter confiança que Deus vai nos iluminar. E, logicamente, eu tenho esperança que a equipe possa se restabelecer, ter confiança. E somar pontos, tem que somar pontos para que a gente... Não adianta a gente ficar pensando lá em cima se a gente não fizer a nossa parte. O Atlético fez esse investimento, trouxe o Luiz Felipe, um zagueiro que estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que a janela, ela já fechou aí para a transferência. Mas por que o Atlético não fez um investimento para trazer outro, assim, do mesmo nível, para, de repente, ter dois jogadores desse mesmo porte? Porque a gente viu a diferença que já tem feito na zaga do Atlético. Olha, com toda sinceridade, Alex, a gente tentou de todas as formas. A gente trouxe o Lucas Rocha e, infelizmente, ele lesionou. O Lucas Rocha era para trazer esse equilíbrio, que foi um jogador muito regular no Atlético. Subiu com a gente 19, né? Mas o cara lesionou. A gente teve muito problema de lesão, de problema nesse setor. Então, infelizmente, a gente tentou de todas as formas e as coisas não aconteceram, né? Agora é dar confiança para quem está aqui. Espero que essa vitória possa trazer isso. O Atlético não tinha vencido nenhuma vez no campeonato em sequência. Então, isso, para mim, é o mais importante. E vamos trabalhar muito para trazer a confiança e a concentração. Porque essa equipe, ela precisa estar concentrada a todo momento no jogo, né? Porque nós fizemos, principalmente no primeiro turno, jogos muito irregulares. Jogos que começavam bem e depois caíam demais. Então, esse equilíbrio, essa regularidade que é fundamental nesse momento. E falando para o elenco, né? Que já estava antes da janela de transferências. O Luiz Fernando, pela primeira vez, por opção técnica, ele deixou o time titular, né? Como é que você, na posição de presidente, viu essa alteração do técnico já e ventura para o jogo de hoje? Olha, o treinador, eu não posso tirar a responsabilidade dele, né? Muitas pessoas questionam, ah, por que fulano? Ah, quem está trabalhando dia a dia é ele. Eu tenho que cobrar resultados e as melhores escolhas, né? E ele tem as razões, né? Futebol é momento. O Luiz Fernando é um menino muito bom, que a gente gosta muito, foi o craque do Goianão. Mas também não passava com muitos jogadores, tecnicamente, no momento. Às vezes até para preservar o jogador, né? Até para deixar, dar uma oxigenada. Isso no futebol é fundamental. Eu acho que o Jair está correto e o atleta entende isso. É um bom profissional e daqui a pouco ele se recupera. Porque realmente a gente sabe que o Luiz Fernando pode render muito mais. Obrigado, Carlos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.